São os acolhidos da Casa Missão SOS Vida que produzem as bolachas de mel e o capricho a cada ano que passa chama a atenção. São coelhos, ovos e muitos outros personagens. A pintura é feita com um glacê especial, um trabalho desenvolvido por voluntárias que este ano trabalham em um número bem reduzido e com medidas de segurança por conta da pandemia. Para a Páscoa deste ano serão fabricadas em torno de 10 mil bolachas, serão 500 embalagens como essa. Esse ano com a pandemia está muito difícil aí no SOS, porque promoção nenhuma dá para ser feita, né? Então agora com as bolachas a gente quer ver se pelo menos um pouco. A meta nossa não é muito alta, são 500 e se Deus quiser a gente vai dar conta o recado devagar, vai dar. Cada embalagem custa 18 reais. Para comprar você pode ligar no telefone 991 24 45 30. É o mesmo preço do ano passado, umas embalagens muito bonitas, são muito bonitas e sem dizer que é muito gostosa mesmo as bolachas. Obrigada. Obrigada.